o pessoal tudo bem hoje vamos fazer um vaso para pendurar certo quadrado porque é que esse daqui ó tecido grosso aqui é tecido de sofá os dois são né aí que que vamos fazer agora eu coloquei eu cortei dois pedaços desse vamos fazer assim ó vamos dar essa dobra aqui para cortar aqui o meio para ser o furo da drenagem certo fica assim no caso os dois certo e quatro pedaços desse aqui ó de arame galvanizado torcido dessa forma aqui ó e aí você vai cortar o tamanho que vocês desejarem dobrar aqui ó droga aqui tosse e quando chegar aqui na ponta da abertura assim mas fica assim ó certo e aqui ó e eu vou usar esse aqui como molde aqui era logo dá a que eu plantei algumas suculentas aí eu troquei o vaso e vai servir agora como um molde para mim certo e uma bacia embaixo e aí e aí e aí e aí e aí e então a massa aqui pronta já eu coloquei quatro dessa daqui medidas aqui de cimento peneirado e duas de areia peneirada certo mas vocês faz o tanto que que vocês for fazer a peça de vocês a quantidade certo então ele já está umedecido e eu vou e é colocar aqui na nata o mingau de cimento então tá aqui ó já envolvi todo o tecido aqui na nata na nata de cimento e eu vou só marcar para ficar tudo certinho e as pontas e para ficar mais resistente peguei esse pedacinho aqui ó tela de galinheiro eu vou colocar aqui nele tudo e é só para reforçar peneirado e aí bota cimento E agora esse aqui Na ponta aqui Vamos colocar agora O que vai servir pra gente Como Os Os ganchinhos pra Segurar o nosso vaso Certo Colocar outro aqui Coloca a massa em cima Quanto mais massa melhor pra ficar bem resistente Ó pessoal Já coloquei aqui Agora vamos pegar o outro tecido Já tá aqui envolvido Marca o meio E vai só ajeitando em cima Em cima desse outro Assim E vai só Então já está aqui o tecido Aí o que sobra Sai melhor aqui Com o cimento Para fortalecer mais Vamos jogando em cima Aí Esperamos por 24 horas Enxugando na sombra Dependendo do clima da sua cidade Certo? Se tiver frio Deixe por 5 dias Ou mais Se for quente Já pode tirar com Com 24 horas Olha pessoal Eu vou usar essa aqui Já coloquei aqui as bolinhas Eu vou colocar esse marcador de olho Aqui Vou fazer aqui uns Uns buraquinhos Mole antes Agora vou pegar bolinhas assim E começar a espalhar Colocar o aqui Aí com o dedo Ó pessoal Aí eu fiz essas aqui embaixo Terminei Todinha Aí com essas aqui Vou só E esperar secar Ó pessoal Já deu uma secadinha aqui Certo? Legal Vou só ter uma aqui Da nossa vasilha Certo? Fica assim Vai levar para todo lado E tirar essa Aí aqui ó Na parte de dentro Nós vamos Ubedecer tudo Toda a peça Tira essas Tira essas rebarbas aqui Toda Limpar tudo aqui Vai ficar firme Certo? Aí vamos Ubedecer como eu disse E pegar aqui E pegar aqui Um mingau desse aqui Ó De cimento Pra gente começar A trabalhar aqui dentro Principalmente Nessas partes aqui Ó Das pontas Então Terminou de Passar essa nata aqui Quem quiser aproveitar E permeabilizar Botando um pouquinho de cola Fica à vontade também Certo? O que eu vou fazer agora Pegar o pincel E só Passar aqui ó Só pra ficar mais lisinho Mais bem acabado E E essa E essa Isso aqui eu vou repetir Por três vezes Certo? E agora eu só volto Com ele totalmente seco Vamos começar agora A pintura Já passei aqui uma Uma tinta branca Nele todo E na metade dele Vou colocar aqui E aqui é tinta branca E pigmento preto Xadrez E eu vou pintar todo Todo esse vaso Dentro E fora E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só com tecido úmido E só encharcar não é úmido A gente vai só fazendo assim Ó pessoal, já pintei de preto Certo Aí eu peguei, juntei quatro pedaços de arame No tamanho que eu queria E fiz essa gambiarra aqui Vocês podem estar fazendo com cordão Com corrente Entendeu? Mas eu fiz com arame galvonizado Quatro patinhas Pra colocar aqui, nessas partes dos ganchinhos E vamos dar uns acabamentos aqui Com essa tinta aqui dourada Fiz pra ele dourado Ó pessoal, já pintado Eu vou colocar aqui assim, normal Certo? Aí aqui ó Vou só colocar aqui nas quatro pontinhas Certo? Dos arame Que é essa parte aqui Ó pessoal Já finalizei aqui O vaso Fica resistente Fica resistente E quem já gostou Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra novos vídeos também Deixa um like Certo? E agora você é plantar Ok? E até o próximo vídeo